E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Noila e cara, se você não me conhecia ainda, porque a última vez que eu postei um vlog, tipo, já faz um tempão, porque foi no último especial, que foi o de 10 mil inscritos, eu acho. É, eu acho que foi isso mesmo. E desde então, cara, eu não tenho postado tantos vídeos aqui no canal e é isso que eu vim explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Se você for na aba de vídeos do canal, vai ver que o último vídeo que eu postei, que foi lá no servidor do login e tal, ele já tem tipo mais de um mês, eu acho que já tá com um mês e duas semanas que eu não posto vídeo, porque esse foi o último vídeo do canal e muita gente tava me perguntando, tipo, se eu tinha quitado o YouTube, se eu tava desmotivado, ou então, tipo, se eu ia sair, se eu ia parar com o canal e tal. Mas não galera, eu usava um headset, que é esse headset bem, que assim ó, é um headset bom, eu nunca cheguei a mostrar ele em vídeo nem nada, mas ele acabou que quebrou, então eu não tenho mais gravado vídeo por causa disso. Muita gente me pergunta por que eu não compro um novo headset. Na verdade, eu já comprei, só que tipo, eu comprei no dia 15 e ele, o prazo de chegar dele é tipo um mês, ou seja, vai chegar no outro ano, tipo, ano que vem. Então, eu fiquei bastante triste, porque eu demorei pra comprar esse headset e tipo, antes de eu parar de postar vídeo, eu já tinha, já era pra eu ter comprado ele, tá ligado? Porque já tinha quebrado isso aqui já tem muito tempo, porque ele tá muito ruim. Se você é já um pouco antigo no canal, é, você sabe que eu fazia alguns live streams e esse headset ficava dando problema no meio da live e tal, então muita gente sabia como é que era que eu passava pra tentar gravar vídeo, pra tentar, tipo, gravar com esse headset, que era muito difícil. Então, só pra atualizar vocês, eu não vou parar com o canal, o headset novo já tá chegando, eu não sei quando ele vai chegar, então não tem como eu falar, pô, tal dia eu vou voltar a postar vídeo. Mas cara, eu queria pedir uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo, se você é novo aqui no canal, por favor, você tem que se inscrever. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é muito importante, tá? Se você já era inscrito antigo no canal, ativa o sininho também, pra você tá sabendo quando eu voltar a postar vídeo. Porque quando o meu headset chegar, eu vou começar a postar vídeo, tipo, direto, todo dia, tá ligado? Porque o único problema é só o headset chegar mesmo. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês, muita gente tava me perguntando, então só pra deixar vocês avisados. Por favor, deixa um like nesse vídeo e manda esse vídeo, tipo, se você conhece algum amigo que assiste o canal, manda esse vídeo pra ele, sabe? Porque assim ele vai poder tá sabendo que eu vou voltar com o canal em breve, só meu fone chegar. E vai dar pra vocês saberem, se vocês tiveram com o sininho ativo no canal, porque eu vou postar um vídeo do unboxing do fone, mostrando que já chegou. E ele configurar tudo certinho, qual vai ser o microfone novo que eu comprei, que é um condensador, que vai ficar muito legal. E a partir desse vídeo eu já vou começar a postar vídeo todo dia, e aí vocês vão poder tá acompanhando, tá ok? Uma rede social que eu tô usando muito por agora é o Twitter. Então vai lá no Twitter, me manda uma mensagem, comenta nesse vídeo alguma coisa. Porque enquanto não chegar o fone, é por lá que eu vou tá podendo falar com vocês. E é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, um forte abraço e tchau!